Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal dá uma olhada aqui, uma casinha cercada num local de plantação de eucalipto. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, aqui área rural de Teodoro Sampaio, estado de São Paulo. Pessoal, aqui tem uma casa e tem uma história que aconteceu no ano de 2005. Esse local aqui pessoal, era uma chácara, uma chácara de aproximadamente 10 mil metros quadrados e aqui nesse local morava um casal, o marido e a esposa. Eles já eram casados há mais ou menos 10 anos, não tinham filhos ainda. Aqui um buraco, provavelmente a fossa. Eles não tinham filhos ainda e o passatempo do casal era pescar no rio Paranapanema, que é o rio aí que faz divisa aqui do estado de São Paulo com o estado do Paraná. Eles tinham um barco e quase toda semana, dava final de semana, eles estavam no rio pescando. Sempre foi assim, o casal sempre pescava os dois, os dois se davam muito bem e eles gostavam de ir para o rio os dois juntos para pescar, pessoal. Isso era desde o começo do casamento, depois eles compraram essa chácara aqui e já moravam aqui há mais de seis anos. E chegando próximo ao Natal, no mês de dezembro, o casal tinha marcado uma pescaria, mas nesse dia, a esposa e o marido acabaram tendo uma pequena discussão, coisa que nunca faziam, mas acabaram discutindo. E a esposa ficou meio enfunada com o marido e falou para ele que não ia pescar. Falou, não vou pescar, hoje eu não vou, você vai sozinho. E o marido também ficou chateado e não deu o braço a torcer não, pessoal. O marido pegou e foi para a beira do rio sozinho. Colocou o barco em cima da carretinha, enroscou no carro e foi para a beira do rio pescar. Pessoal, nesse dia, deu uma virada de tempo, veio uma tempestade e o barco do marido virou. E o marido sumiu na água do rio Paranapanema. Avisaram a esposa que o barco do marido tinha virado, ela se desesperou, pois ela tinha brigado com o marido e não foi acompanhar ele nessa pescaria. E ali começou as buscas, pessoal do corpo de bombeiro, polícia, todo mundo procurando pelo marido. E essas buscas se estendeu por dois dias. E infelizmente, dois dias depois, encontraram o corpo do marido. A mais ou menos dez quilômetros para baixo, rio abaixo. O marido faleceu, infelizmente, vítima de afogamento no rio Paranapanema. A esposa ficou sozinha aqui, nesse local, nessa chácara. Ela se sentiu muito culpada, pois ela tinha brigado com o marido. E não o acompanhou nessa pescaria, coisa que faziam sempre, desde quando eles se casaram, se conheceram. Era a distração do casal. Mas, dessa vez, algo aconteceu, veio a briga e a esposa não foi. Agora, eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha. Você acredita em destino? Vocês acham que, ó, um casal que não era de briga. E, de repente, acabaram brigando. E a esposa, que nunca perdeu uma pescaria, justo no dia que aconteceu o acidente, ela não foi. Vocês acreditam que todo mundo tem o seu dia, a sua hora? E, por algum motivo, não era o dia e nem a hora dessa mulher e ela acabou não indo, não acompanhando o marido? Pois, se ela tivesse ido, com certeza ela tinha caído no rio também. E, com certeza, teria morrido também. Infelizmente, ela ficou se sentindo muito culpada, mas, às vezes, a vida é assim. Às vezes, o destino se encarrega de tirar a pessoa do lugar, da hora, porque ali estava escrito apenas para o outro, não para ela. Depois disso, ela vendeu aqui a propriedade, ela ficou muito culpada, como falei para vocês, e ela foi embora aqui da região. Ninguém mais sabe para onde anda essa mulher. Infelizmente, a história de amor dela com o marido foi ceifada por um acidente no rio Paranapanema. Pessoal, essa é a história dessa casa. Mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta e eu conto para vocês. E, agora, comenta aí para mim o que você achou da casa, da história, né? E, se vocês acham que foi uma coincidência ela não participar dessa pescaria, comenta aí para mim o que vocês acham. Vocês acham que o destino tirou ela dessa tragédia que ia acontecer? Comenta aí para mim o que eu quero ouvir aí, ver aí a sua opinião, o seu comentário. Quero deixar um abraço, um agradecimento a cada um de vocês que me segue e que me acompanha. Lembrando que todos os dias, às 7h15 da noite, tem vídeos novos para vocês aqui na TV Pardal. E na página do Facebook, às 8h da noite. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, amigos! Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta. E a também o povo conta. E as histórias que 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 a família se conhece, até os histórias que elas param. E as histórias que as histórias que o povoетеì e o povo coração. O povo vão-v spontaneamente. E as histórias que vocês receperem ou quaisその tempo.